E aí, você gosta de produtos de beleza? Hoje eu tô aqui pra indicar alguns que eu já usei e já acabei. Alguns eu comprei de novo, outros não. Bom galera, aqui tá a minha caixa com 4 produtinhos que eu andei finalizando recentemente e eu decidi trazer para vocês. E eu vou começar com o hidratante corporal. Se você ainda não assistiu o vídeo, a louca do hidratante, o cara corre lá porque você vai entender um pouquinho melhor sobre essa minha paixão, meu corpo platônica. Esse aqui é o Sugar Plum Dream da Bath & Body Works. Infelizmente, essa marca ainda não chegou no Brasil oficialmente, né? Você encontra ela, por isso você dá uma pesquisada. Mas oficialmente ela não está no nosso país. Os hidratantes são muito, muito bons, de verdade. Esse daqui tinha um cheirinho maravilhoso. Ele hidrata a pele super bem. Ele é doce, ele é gostoso e ele lembra viagem. Como os produtos dessa marca eu gosto de ir atrás quando eu tô viajando, então lembra muito viagem. Eu sou apaixonada e com certeza, próxima viagem aí que eu tiver acesso nessa lojinha, vou comprar de novo. Qualquer anúncia. Sério, eu gosto de todos. Bom, seguindo aí a louca de hidratante, eu acabei com a loção cremosa hidratante exótica da Nativa Spa, que é uma loção muito boa. Ela tem um cheirinho gostoso também, mas eu preciso dizer que a pele fica meio grudenta, sabe? A pele fica grudentinha assim por mais tempo do que eu costume. Então, assim, ela demora pra ser absorvida, mas o poder de hidratação é bom e o cheirinho é super agradável. Esse aqui eu não sei se eu compraria de novo, sério. O outro produtinho que eu tenho aqui em mãos e eu já comprei de novo porque eu gostei muito, é esse Nivea Intimo, ginecologicamente testado. Ele cuida suavemente e facilita a depulação, tá? Enfim. Esse daqui é o da tampinha Lilás e eu gostei muito dele. Eu achei que ele é suave para limpar as nossas partes íntimas, né? A mulherada sabe que a gente precisa de um sabonete específico para determinadas áreas do nosso corpo. Então, esse daqui eu usei, gostei muito. Eu comprei dessa vez um rosinha, é o da tampa rosinha que tá no meu banheiro. E eu confesso que eu não curti tanto, assim. O da tampa Lilás é infinitamente melhor. E pra finalizar, nós temos aqui o Rexona Clinical. Ele é um desodorante... No formato... No formato... Bom, enfim. É isso aqui. E sai um creminho daqui, mas, tipo, não adianta girar mais, ele não vai sair. Ele é bem bom. Ele não deixa a gente transpirar, assim, né? Na axila. Ele segura, ele tem um aroma agradável. E ele segura muito bem. Porque, por exemplo, quando eu saí de Brasília e vim pra São Paulo, eu passei a suar muito mais. Tipo, muito mais. Porque São Paulo é absurdamente mais úmido do que Brasília. Qualquer lugar é mais úmido do que Brasília. E isso me dá uma sensação, assim, estranha. De que eu tô suando mais do que o normal. E desde que eu descobri esse produtinho aqui, a minha vida facilitou bastante. Esse, inclusive, já é o terceiro que eu tô usando. Ah, e o legal é que sim, ele é um produto caro. Isso não é legal. Mas, ele é um produto que rende bastante. E os meus costumam durar uma média aí de três meses. Então, vale o investimento. Porque aqueles aerosóis ou outros creminhos melequentes que deixam a nossa axila nojeta por muito tempo, também não funciona. Bom, agora me conta quais foram os seus produtos de beleza finalizados recentemente. Se você quiser, a gente pode se encontrar por aqui em outros vídeos que estão aí do lado. Ou a gente se encontra na semana que vem, quarta-feira, às oito horas da manhã. Um super beijo e até lá. Tchau! Tchau!